Aqui na live a gente tá mais adiantado do que no canal. Vamos lá, terceiro episódio aí do Camargetes aí jogando BDO. Meu primeiro grande problema no Black Desert, ou quase isso. Vamos lá, pô, 23 minutos? Será que vai dar tempo? Acho que vai, vamos lá. Bom, o que vocês estão vendo na tela agora é minha primeira experiência com o Abyss. Minha primeira prova, ou no caso, essa aqui é a segunda, mas é a primeira que eu gravei, no caso, com o Abyss. E eu posso chamar amorosamente de minha primeira decepção, tá bom? Olha a velocidade que ele vem, olha a preocupação dele. O Abyss, que eu acho, na minha humilde opinião, e talvez eu esteja errado, mas eu duvido que só eu pense isso. Eu acho que é a primeira parte realmente do jogo que você fala, cara, que é isso que eu tô fazendo? Tipo, o que é? Por quê? Pra quê? Talvez se você lê a história, se você vê as cutscenes todas, talvez tenha algum sentido. Mas é muito diferente, tá ligado? Olha essa primeira prova, por exemplo. Até aqui eu não tinha morrido nenhuma vez no jogo. Nenhuma, zero vezes. Eu passei por demônios, ciclopes, norcegos voadores, bandidos. Porra, o absurdo, mano. Tudo de ruim, velho. E aqui no Abyss, que não tem nada, eu morri só nessa prova sete vezes. Não é que, ai, perdi a missão, eu falhei. Não, eu morri sete vezes só nessa prova. E essa missão era bem simples. Você fala com esse tal de Jordine Ducas, ele vai andando lentamente até a plataforma que abre esse portão. A sua missão é básica. Você pega, sobe na outra plataforma, que vai travar o portão. Aí ele vem andando na velocidade dele mesmo. Olha só. Morri mais uma vez, né? Claro. Você encosta no fogo, você toma insta-kill. Por que não, né, velho? Que ideia genial. E aí, tempo restante. Porque eu já tinha morrido umas três vezes, umas quatro vezes, sei lá, mano. Eu já nem sei mais. Eu só sei que essa hora aqui eu tava tão puto já, mas eu tava tão puto com essa missão, mano. Porque eu, camarguetes, não sou um player de puzzle. E até então, nesse jogo, a única coisa que eu pensei que tivesse era bater em bicho. Eu não pensei que eu fosse ter que usar isso aqui. Isso aqui é meu ponto fraco, mano. Meu cérebro. Eu pensei que não fosse precisar. E o Abyss, já vou te apresentar, é só isso. É todo feito de puzzle. E por favor, não me entendam errado, tá bom? Eu não tô falando que o Abyss é exatamente ruim. O problema do Abyss é que é estranho, bem estranho. Mano, eu tô apaixonado pelo camarguetes, velho. Na moral, eu tô apaixonado, velho. Esse moleque é muito bom, velho. Não tem como não, mano. Não tem como não. Tipo assim, eu acho que se fosse polido, talvez, fosse dar uma melhorada, mano. Porque vocês vão ver a coisa. Vocês vão ver. Mano, porque... Não, sério, velho. Porque é tão... Eu acho que isso é tão bom, mano, tá ligado? É tão bom quando você chega num lugar. Ah, e tipo, ele, cara, ele chegou aqui e falou... Cara, eu não sou bom nisso, tá ligado? Eu não sou bom em fazer puzzle, mano. Então, fudeu, tá ligado? Fudeu. O que geralmente a galera faz é o contrário. Ah, aí não sei o quê. Ah, isso aqui é uma merda. É mal feita, não sei o quê. E pá, pá, pá. Bebebe. Pra eu não dizer tipo assim... Cara, eu não sou bom em fazer isso, tá ligado? E tá tudo bem, velho. Tá tudo bem você não ser bom nisso, tá ligado? Pô, tem um quebra-cabeça de nove peças. Eu não consigo montar, velho. É um quebra-cabeça de nove peças. É complexo demais pra mim, pô. Desculpa, me dá um guia. Tudo bem, cara. Assuma, tá ligado? Não tem problema, velho. É de boa, tá ligado? Tá tranquilo, mano. Tá tranquilo. Acontece nas melhores famílias. É de boa, tá ligado? Tá bom, vocês já entendem o que eu tô falando. É muito legal algo que muda o ritmo do jogo, pro jogo não ser só bater, 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 bater a cabeça no teclado, blá, 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 infinitamente. Isso é legal, eu acho ok. O jogo explora novas mecânicas, novas formas de apresentar um conteúdo a você. Eu entendi isso e eu achei da hora. Eu entendi que essa é a intenção dele. Se não for, eu entendi tudo errado. Mas essa é a intenção, provavelmente. É legal, dá uma acalmada, uma tranquilizada. Mostra que talvez você tenha outras formas de jogar o jogo. Legal. Porém, a hitbox bugada desse fogo aqui não é legal. De nove peças aí tu sacaneou. Sacanei não, é real, tá, Bones? Isso é real. Tem uma quest no BDO que você tem que achar nove peças de um quebra-cabeça e montar o quebra-cabeça. E a galera vinha na minha live pedir guia. Não é... não tô inventando. É real. Isso é real. Aconteceu. Tá? Aconteceu. Beleza? Você tem que pegar água. Você sempre tem que destruir, ou descobrir, ou abrir, alguma coisa diferente, alguma porta, alguma parada. Relou no fogo, morreu? Sendo que você tá com um shield de água, pelo que eu entendo, é meio estranho, né? Mas claro, depois de alguns grandes problemas e, mano, provações e dificuldades, você consegue passar da primeira parte do primeiro desafio. E olha só, o segundo desafio cai... Sei lá, o que é isso? Aparece, cai do céu. Esse negócio preto aí explode e te mata. Depois de morrer, sei lá, sete vezes na primeira parte desse primeiro desafio, da primeira prova, eu cheguei na segunda sala da primeira prova e eu tomei insta-kill. Então eu tava, mano, explodindo de ódio. E aí, né, por eu ter morrido, o jogo cancela a setinha te indicando onde você tem que ir. E aí, agora, essa parte que vocês estão vendo agora, era só eu ir falar com o NPC de novo que ele viria andando até onde eu tô na sala. Por que que ele já não veio andando até onde eu estou na sala se eu já tô aqui, velho? Não. E aí, como eu ia saber? E aí, eu fiquei. E eu fiquei. E eu não fazia ideia do que eu tinha que fazer. Até porque era a minha primeira prova. Eu não sabia que se você tinha que falar com o NPC, que daí o NPC ia interagir com você, e daí você ia interagir com sei lá o quê, sei lá o quê. E ia ficar nessa troca de coisa, né? Aí eu até voltei pra primeira sala, tá vendo? Cara, isso aqui foi bizarro, mano. Eu fiquei muito tempo fazendo isso. Até a hora que eu voltei, resolvi falar com o NPC. Aí ele pegou e falou, olha, vou na frente, me siga. E aí ele vai, você segue ele, e aí começa a segunda parte da primeira prova, que é você saber qual é a relação das estátuas com essas paradas de pressão no chão, essas placas do chão, com itens que tem em cima de uma mesa, e você tem que pegar e jogar. E, cara, só pra você ter uma noção de tempo, tá bom? Aqui estamos em 8 minutos e 40 de vídeo. Eu acabei aqui, ó, estamos em 19 minutos e 16, e eu ainda tô aqui. Eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Mas, parabéns, com o tempo você vai lá, aprende, que é só você deixar as pressõezinhas e coisinha e portinha, e começa a terceira parte da primeira prova. No caso, deixando claro, essa aqui é a primeira prova que eu gravei, tá? É ridículo, minha cabeça tava fritando, velho. E essa aqui é a parte mais fácil, você tem que destruir uns portões só, é bem de boa, aparecem os bichinhos, eles não são nada muito insano, eles nem te dão dano. Na verdade, nenhum mob te dá dano aqui. Então é só você bater neles até eles morrerem, e aí você chega no boss. Boss esse que foi uma experiência legal, eu não entendo por que esse boss não te dá dano, sinceramente. Eu não sei se é porque ele é fraco ou o que que é, mas você não toma dano nenhum. E é uma luta bem fácil, tem um pouquinho de mecânica, quase nada. Que se você tomar, você toma insta-kill, mas você tem, tipo, 10 segundos pra se esconder, velho. É ridículo, morrer nisso aqui é impossível, velho. Fala aí, Sir Brown, muito obrigado pelas sementes aí, irmão. Tamo junto. E aí, quando você acaba, parabéns, acabou sua primeira prova. Eu fiquei aliviado, e mal sabia eu que isso era só o começo do Abyss. A ideia do Abyss é muito legal, eu acho. Você tá num lugar assim, que parece, sei lá, uma nave, alguma parada do tipo. Tem vários mini pilares e altares e coisinhas. Cada um é como se fosse um sábio ou um herói. Tem uma cutscene que mostra isso, é como se fosse um guerreiro antigo, invocado pelo Uju. É legal, você tem várias mini quests pra fazer. É interessante, tá bom? O problema é que o guia que você segue, a setinha que você segue aqui, fica meio desordenada. Se você botou uma marcação de caminho no mundo real, e você entra aqui sem alcançar sua marcação lá, ela continua aqui no Abyss. Então, se você entra no Abyss, ela vai te mostrar o caminho pra voltar pro mundo real. E o engraçado é que no Abyss também tem a setinha mostrando o caminho pra você ir dentro do Abyss. Então, várias vezes, eu entrei no Abyss, pulei no mar lá embaixo, eu fiquei, tipo, 10 minutos nadando pro caminho de voltar pro mundo real. Que não era o que eu queria, entendeu? Ficar 10 minutos nadando. Eu fiz isso várias vezes, amigo. Então, o problema da Abyss é só que é bagunçado. Em maior parte das coisas, eu fiz no achismo puro. Pelo menos até entender qual é a mecânica do negócio. E aqui eu ainda estava com a cabeça de que eu tinha que acabar todas as missões principais, e fazer essa parte aqui do jogo era obrigatória. O que eu gostei é que eu já tinha percebido, porque eu ia usar um armazém, que o Abyss serve pra liberar e meio que juntar todos os armazéns de todas as regiões do mundo. Eu achei isso daí legal, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa que chamava Abyss. Então, quando eu cheguei aqui, falei, da hora, cheguei no tal Abyss, já que eu vou precisar arrumar meu inventário, pode ser bom. E aí começa o primeiro, o segundo, o terceiro, sei lá quanto, problema do Abyss. Que é, além de ser meio bagunçado, na minha humilde opinião, e muito difícil de entender de primeira, e de segunda, e de terceira, e até você acabar, praticamente, eu nem acabei o Abyss ainda, tá bom? Só deixando claro, não que eu saiba, pelo menos. Ele te trava muito. No primeiro vídeo que eu mostrei, eu estava nível 50 e pouquinho. Aqui eu estou nível 55, eu fiquei nível 54, 55, 53, todos no Abyss. Eles não te dão XP nenhum, ele te trava de um jeito insano, velho. A única coisa que o Abyss me deu, que eu olhei e falei, porra, muito pica, foi uma armadura que tinha um 5 dourado, nossa, que depois vieram me falar que é uma armadura de boss. Um sub meu da Twitch veio me falar que é uma armadura de boss. Eu achei foda, porém, eu não consigo usar. Então, o Abyss é legal, porque assim, ele me deu uns teleportes. E abriu meus armazéns, o que agora eu uso, é legal. Mas assim, eu não consegui entender qual o impacto dele direito ainda, tá ligado? Não fez sentido na minha cabeça. O que vocês estão vendo aqui agora, caso você não saiba nada? Eu acho que assim, eu acho que o Abyss seria uma parada muito mais da hora. É que é complicado, mano. Essa que é a merda, tá ligado? De você ter opção. Se a empresa, ela obrigar você a ir fazer um determinado momento, ela vai escolher o que é melhor pra maioria, tá ligado? Eu acho que a maioria seria beneficiada disso aqui pós-temporada, tá ligado? O cara termina a temporada, aí ele começa a fazer o Abyss, tá ligado? Eu acho que seria da hora. Esse seria o melhor momento pra maioria das pessoas. Mas vai ter o cara que fala, não, eu quero fazer agora, foda-se. Quero fazer no level 12, quero fazer essa parada. Aí, tá ligado? Beleza, né? Hoje é isso. Só que aí você fica nessa dualidade. Tem coisa que você vai receber do Abyss, tipo, armadura, que você não vai poder usar sem você sair da temporada e por aí vai. Você nem vai entender por que é importante você estar com o armazém conectado e tal, pá, né? No começo. Então, é isso. Ou você dá a opção do cara fazer o que ele quiser e lidar com as consequências disso na hora que ele quiser, ou a empresa fica, né? Só pode fazer aqui, ó. Só pode fazer aqui pra você não se frustrar muito. Faça aqui nesse momento obrigatoriamente, né? Eu não sei qual... Eu prefiro sempre, né? A opção de fazer da hora que eu quiser, de me perder, de voltar de novo e pá, né? Mas, sei lá, cada um é cada um, né? Mas o BDO tem dessas coisas mesmo, cara. A real é que ele não precisava estar fazendo o Abyss agora, né? Poderia fazer depois, se ele quisesse. Os teleportes são a vários pontos do mundo. E esses teleportes... Ah, como eu queria ter lembrado deles antes. O mais legal desses teleportes é que quando você teleporta e você é levado pra algum lugar do mundo, não tem como você só pular de volta pro Abyss. Você tem que ir em outro ponto. E esses outros pontos pra você entrar no Abyss são muito longes, dependendo de onde você tá. E é legal porque, tipo assim, tem hora que você sai do Abyss E pra você voltar, além de estar longe, é um lugar que não tem como voltar pro Abyss. É só uma placa escrito, olha, não está aqui. Vai estar marcada no seu mapa agora onde você tem que ir. Eu achei isso até que um bagulho legal. Porém, quando você já errou o caminho 18 vezes, ou você teleportou pra fora sem querer, ou você pulou lá na água, na cagada, ou você... Cara, teve uma prova que eu passei umas duas horas nela, sem piada. Sem piada. Você tem que ir. É um puro RNG. Fala, siga a luz. É a única mensagem que tem na sua tela. Fala, siga a luz. O jogo te dá cinco opções de bola colorida pra você pegar. Você tem que descobrir qual é a bola. No começo, é até que amigável. Você fala, bom, é só eu achar a bola certa. Você pega a primeira, ela te leva pra um lugar. Você pega a segunda, te leva pra outro lugar. E a terceira pra outra, a quarta pra outra, e a quinta pra outra. Se fosse só isso, tava tudo bem. Porém, cada bola te leva pra um lugar que tem mais bola, e mais bola, e mais bola. E caso você erre o caminho, putz, e até eu percebi isso. E é isso, eu te contar que o lugar inteiro cheio de buracos, e caso você caia lá embaixo, você vai ter que voltar a missão inteira. Porque não tem como voltar lá pra cima. Hum, imagina que alegria, velho. Eu só morri umas cinco ou seis vezes nessa prova. Então o abisso foi a primeira parte que fez eu realmente chorar pro jogo. Eu pegar e mandar áudios de 19 minutos no WhatsApp, xingando esse jogo, mano. E depois de falar tudo isso, sinceramente, eu acho que a única forma de vocês entenderem qual foi a minha experiência com as provas, é deixar vocês verem esse vídeo aqui, tá bom? Eu gravei, eu fiz questão de gravar, e comentando por cima qual tava sendo a minha experiência com uma das provas. Só pra fazer esse vídeo aqui. Tá sem webcam, mas tá tudo sob controle. Cara, de verdade, tipo... Por mais que seja muito legal a mudança na mecânica e coisas do tipo, que merda eu estou fazendo nessas missões, cara? Tipo, agora vai ser o quê, mano? Quebra a cabeça? Pega a bola grande com a bola pequena? Segura duas bolas na mão? Pega a terceira, o quê que... Vamos ver. Tá bom, esse aqui é a Tower Defense. Ei, felicidade, velho. Magos portando o cajado. Tudo que não for mago portando o cajado é pra eu matar legal, então, né? Se eu entender. Como é que é? Eles vão entrar aqui, né? Ah, qual é? Pode ver. Mas não tá vindo não, mano. Ah, eles já estão posicionados. Tá bom, agora é preciso proteger o mago que caminha. Ah, eu só tenho que bater nele. Tá bom, anda. Vai legal. Sela legal. Olha eles. Magos com cajados. Aqui é o mago com cajados. Ali, ó. Lá de trás. Tá bom, esses aí são no bem. Esse aqui tá mal. Ei, 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 ei. Você forja ou vocês estão auxiliando? Isso, ajuda legal. Não tô entendendo. Calma aí, mas tem dois e quais agora? Peraí, quem que era ele? Calma aí, tem dois dele? Cara, não tô entendendo. Tá bom, tá bom. Não perdi ainda. Hum, já veio. Opa, eu não posso sair, né? Não saí. Segue jogo, família. Tá tranquilo. Mago com cajado. Bati no apanhoto, tá tudo bem, né? Aí, tá tranquilo. Saiu. Isso, ajuda legal. Era isso que eu falei mesmo, né? As bolas, olha o tanto que tá vindo. Vai, já entra já. Já entra já, os bobos, já. Já entra já. Hum. Acho que tinha algum ali, morreu, né? Ó, matei o que era. Cara, peraí, eu morri junto? Peraí, eu morri? Foda, eu nem sei como é que eu morri, velho. Será que missões fodas, velho? Eu não tô nem entendendo, mano. Cara, agora que eu entendi, eu não posso deixar a galera do mal nem entrar, velho. Tá bom, então. Vai, vai forte. Ou seja, eu tenho que ficar aqui fora, velho. Não é que eu não podia sair, eu não posso deixar eles entrarem. Vai, começa aí. É preciso interagir com o portão. Caralho, eu nem sabia que tinha isso. Tá bom. Pica. Hum, entra legal. Entrou, maneiro. Ah, agora sim eu tô lutando com eles. Tá bom, tá bom. Todos eram do mal? Eu deixei todos entrarem. Nossa, mas eles não estão dando nada de nada. E eu também não, né? Pelo jeito. Achei os mobs mais difíceis do jogo aqui. Já vou ficar preparado. Não, agora não, porque são só dois. Sério, vai ver o tamanho da porra da bomba nuclear que eu vou fazer aqui a hora que eles chegarem. Cadê? Chega a próxima. Tá tranquilo, vem comigo. Se estiverem escutando barulho de ventilador, desculpa, moro chique-chique Bahia, tá uns 95 graus. Já vem tranquilo já, isso. Vem, vem. Todos vocês já, miseráveis. Todos vocês, miseráveis. Ih, errei eles, na real. Demorou, cara. Acho que melhor não tomar reticulado. Ah, mas eu não tô morrendo pra eles. Tipo, eles nem desfizeram o poder aqui do bagulho. Bracos, velho. Ó, um morreu já, otário. Pô, mas seria legal se eles... Ah, agora que eu tô entendendo. Eu tenho que desfazer o poder do portão. Como é que desfaz? Eu tenho que tirar os de cajado pra entrar só, mano. Os do bem, velho. Peraí, acho que eu deixei entrar os do mal também, né? Ó os do mal aqui. Puta merda, eu falei que eu tinha deixado entrar os do mal, velho. Não entra não, mano. Não entra não, velho. Tá bom. Ó, tá vivo, né? Foda-se. Cara, eu tenho que potencializar o negócio. Cara, eu tenho que fazer tipo uma peneira, mano. Verdade, tem que ficar vários ali, né? Nossa, mas que pica, velho. Aí, aí tem dois do bem, ó. Desliga, desliga, legal. Desliguei. Hum, entra. Entra. Foda, entendi. Entendi, tô entendendo. Agora vem os do mal, mano. Eu tenho que ligar o negócio. Sério, que jogo bom. Ó lá, do bem, ó. Ó, orc segurando o cajado. E os caras que cupam o jogo aí, né? Passa nada aqui. E aí, mano? Vai passar um aqui, filho. Vai, entra aí, mano. Entra legal aí. Hum. Hum, vai. Vai, filho. Cara, é muito fácil isso aqui, na real, né? Porque aqui eu não tava xingindo qual era o negócio. Eu tava pensando que, tipo, tinha que filtrar e deixar todos os maguinhos entrar. Ou se não... Não, não, não. Bem mais fácil. Agora, por que que eu tô fazendo isso aqui? Ó, bola completa. Nossa, se tiver mais uma fase disso aqui, sei lá, mano. Eu prefiro... Prefiro, mano... E aí, galera? Vamos ficar pulando só. Como é que é? Consegui. Eu consegui. Eu sou merda. Nós conseguimos. Deve ter deixado entrar todos, mano. Todos aqueles gigantes demoníacos lá, velho. Olha a sombra do jogo. Depois dessa aventura insana, o que vocês vão ver na tela agora, e é uma parte boa, na minha humilde opinião, a primeira parte realmente boa do Abyss, a primeira boss fight de verdade do jogo. Pelo menos, pra minha experiência, essa foi a primeira boss fight de verdade séria, foda do jogo, que eu achei pica. E, mais uma vez, eu tava gravando e comentando por cima. Então, essa aqui foi pica de verdade, velho. Sonho de Kamazu... Como é que é o nome dele? Kamargetes? Oi! E a mais um cenário nada a ver. Se for um guerreiro foda, vai ser da hora. Nossa, pica, velho. Nossa, o gráfico do meu jogo tá aparecendo. Bom, vamos pedir que esse... Puta, não dá pra pular essa história. Eu sou o Abismo, então, Ju, saiba que eu te odeio bem gigantescamente, velho. Saiba que eu te odeio tranquilo, tá? Eu vou destruir o Abismo. Isso, amigo. Eu sei que era pra eu estar contra você, mas eu nunca estive tão a favor de um inimigo. Por favor, me liberte dessas quests. Acho que o PC dele não roda mais do que isso aí, não, cara. Por favor. Eu espero que esse seja o primeiro boss insano desse jogo, velho. Ele, mano, me destrua, velho. Me destroce no meio, velho. Vai, bate legal. Recomendado para iniciante, dono da espada larga, recomendado para experiente. Tá bom, vamos lá. É minha primeira vez jogando o jogo, né? Será que se eu escolher para experiente... Eu não sou experiente, né? Mas até agora os desafios do jogo foram bem fáceis, né? Ah, foda-se. É necessário desistir da missão e aceitar novamente pra alterar. Ah, então tá tudo bem. Conteúdo é idêntico? Ah, porra, pelo amor de Deus, então, né? Fácil, então. Vai, vai, vai. Sério, finalmente um bagulho bom, mano. Vou até ligar o áudio do jogo aqui. Nossa senhora, que mapa horroroso. Vai, vamos tranquilo. Ah, mas é só isso. Ah. Ele, mano, me destrua, velho. Me destroce no meio, velho. É, eu nem entendi por que eu não consegui dar dash. Tipo assim, eu fiquei dando dash igual, idiota. Que porra de tentativa ridícula foi essa? Nem contou isso. Eu tentei dar dash e meu jogo sobe, foda-se. Aí, agora foi. Seu Deus, deixa uma ordem. Opa. Não parece, não parece ser muito legal, não, mano. Na real. Quanto de dano? Fuja, idiota. Ele é o inimigo forte demais pra você. Tá bom, vamos ver uma coisa. Meu ataque é mais forte de todos. Quanto de dano ele dá? Caralho, ele desviou. O inimigo desvia meu pênis. O que é? Tá puto. Caralho, eu tô conseguindo usar meu ataque mais forte de todos. Tá bom, isso aqui vai ser difícil. Tá bom, foda. Será que já era pra eu estar com a espada upada pra chegar nele? Cara, ele dá muito dano. Que porra é essa, velho? Cara, um bagulho que eu não tô conseguindo acostumar nesse jogo é o bagulho de mudar de direção. Você dá um dash numa direção e você passa de onde você queria, você voltar é muito difícil, mano. Tá, eu quero tentar de novo. Ué, quando eu morro meus itens perdem a durabilidade? Aqui não, né? Bom, vamos tentar infinitamente aqui. Finalmente o mob difícil eu vou fugir igual o miserável. Ah, mas não sei o que é isso aqui, mano. Caralho, ele tem tempo de espera quando morre. Ah, que isso, cara. Ah, aí foda. Ah, mano, eu vou ter que montar no modo fácil isso aqui? Tipo, quantas vezes eu vou morrer pra ele, cara? Fuge, idiota. Vai que ele tem uma outra fase também, né? Ele pode, mano, urinar na minha cabeça depois, velho. Não, tentar mais uma vez, humilde. Eu sei que eu peço por boss difícil nesse jogo, mas... Ele é com certeza a coisa mais difícil que eu bati nesse jogo até agora. Disparado, assim, de um jeito tão bizarro. Nada deu, nem metade da metade da metade do dano dele até agora. Eu não tomei IK de absolutamente nada até agora no jogo. Nem perto disso, tá vendo? Cara, desculpa, como é que faz pra sair o ataque mais foda de todos? Por que que não tá saindo? Não funciona. O ataque baixa combou, mano. Nossa, ele tá com a minha cabeça agora, velho. Caralho, calma aí, ô combas. Calma aí, ô relopaguma coinho. Humilde. Ele bloqueou meu ataque? Tá de sacanagem. Cara, ele bloqueia o ataque, você tá de sacanagem, né? Tá bom, o que eu tô entendendo é que isso aqui parece só uns likes, né? Cara, se tivesse, tipo, uma... Uma quebra de postura nesse jogo seria da hora. Tipo, ah, você bate no bicho sem tomar hit, você quebra a postura dele. Humilde. Eu tô jogando mal, mas... Tá um pouco mais fácil do que tava na primeira vez, pelo menos. Tá indo, tá indo. Falei isso, cagou na minha cabeça, né? Cara, ele é imune. Tipo, só dá pra matar ele no auto-ataque, é isso? Não pode ser usado no local atual. Tipo, eu não posso usar pote? Não tô entendendo. Nossa, ele não dá descanso, cara. Que porra é essa, mano? Quanto tempo será que ele fica bloqueando? Bom, ele bloqueia mais do que eu posso... Nossa, eu tô meio o ataque mais fugindo. Eu tô apertando um e dois, várias vezes. Será que eu acho que não tem como, né? Esse era o meu ataque mais forte. Olha o tanto de vida que eu tirei. Vontade. Ah, cara, ele ficou full life, caralho. Ah, ele tá mais puto ainda agora. Bota o feio. Tá, e aí, quando que eu saio desse stun aí? Infinito, né? Ah, tá. Pô, mas e aí, o que eu faço agora? Fudeu? Ele tá muito puto. Que que é isso? Calmou, filho. Tá, fui atrás dele bem na hora do ataque, que eu não podia. Cara, ele não para de usar skill, cara. Parece que eu tô lutando contra o Abyss Watcher, sei lá. Ele puxou o buff da Waker, né? Tá, ele tá tomando mais dano. Nossa, velho, que bagulhinho. Caralho, que bagulho bizarro, velho. Tá, eu consegui usar uma vez o meu ataque mais forte. Eu não sei agora por que que eu não consigo usar aquele ataque mais vezes. Tipo... Cara, agora que eu entendi. O ataque consome minha fúria da porra do corvo, mano. Eu nem sabia disso. Tipo, eu nem sabia que esse ataque meu usava isso, porque eu sempre uso ele. Tá, eu não vou tentar fazer de novo. Demora muito, eu não tô aqui de ficar passando raiva agora no jogo. Mas eu achei isso aqui foda. Tipo, até agora foi a luta mais foda 100%. Não é uma luta tão difícil assim. O bagulho é só que nossa, pra demora que vai ser pra eu chegar naquela fase. Ele pediu, pô. Ele pediu por um boss forte e recebeu. O pedido dele foi atendido. Só isso. E se eu morrer de novo, eu vou ter que demorar tudo pra chegar lá? Se eu estivesse jogando um Souls-like, eu até concordaria, mas... Ah, tô tranquilo. Vamos na versão fácil ver como é que é. Eu só espero que não fique tão mais fácil. Ou pelo menos, se for ficar fácil, que fique ok, tá ligado? Que fique tranquilo, sei lá. Pô, na real, aqui não tá tão mais fácil assim, não, né? Tipo, ele tá tomando mais dano, mas nada muito insano, não, né? Pô. O bom é o que eu disse no último vídeo, né? No meu primeiro vídeo de... Nossa, ele tá mais lento agora. O bom é que eu disse no meu... Ah, eu tô dando bastante dano, sim, na real. Foi o que eu disse no meu primeiro... Nossa, ele não tá dando nada de dano também. Que bizarro, mano. Vamos ver quantos danos isso aqui dá nele. Ah, não. O dano disso daí é miserável, meu. Nossa, ele usou um full combo em mim e eu fiquei com... Um 100 de vida a menos, velho. O full combo dele tava me dando 100 e 0 na outra versão, velho. O bom desses bosses foi o que eu falei no último vídeo. Eles te ensinam a... Você aprende a jogar o jogo ou você aprende a combar, pelo menos, o básico, tá ligado? No caso, eu não aprendi a combar, né? Mas eu aprendi, pelo menos, que a minha skill mais forte... Que eu sei que a minha skill mais forte, porque é a que eu tô usando quando eu tô em apuros. Primeiro, eu sei que ela dá um dano acima do normal, porque foi o que ela fez, né? Caguei na cabeça do boss na versão pica. Só dá pra usar ela com a fúria em 100%. Eu realmente não fazia ideia disso. Como eu já disse pra vocês, eu acho assustador o menu de habilidade. E acreditem, eu leio. Só que isso aí eu não fazia ideia. Na minha cabeça era a mesma. Na minha cabeça era só uma versão mais forte da minha skill, tá ligado? Na minha cabeça tinha liberado um aprimoramento só. E na real é algo um pouco além disso. Eu, como jogador de ARP... Nesse momento ele não tá em nenhuma das duas, porque ele tá leve 55, né? Esse vídeo dele parece que foi gravado antes do segundo vídeo, tá ligado? Porque no segundo vídeo ele já tava com a despertada, né? Ele tava com leve 56 já, então esse vídeo aqui veio... Foi gravado antes, tá ligado? Gente, sou um fazedor de build. Coisas do tipo, preciso ler, tá ligado? É como se eu tivesse alguma escolha. Tá, de primeira face. Fiquei triste de não ter conseguido matar ele na versão foda dele, mas eu achei bem pica, mano. Bem pica mesmo, tipo... Foi a melhor parte do jogo até agora, acho, em questão de luta. Da hora. Tipo, até animei isso aqui. Eu espero que fique mais difícil. E eu não sei se eu tô certo em querer isso também, porque... Não sei se é o propósito do jogo, tá ligado? Ah, espero que fique mais difícil. Estou aqui eu, mais uma vez, sete horas da manhã. Que desejo ridículo. Mal sabia eu o que me esperava, filho. Isso aqui era só... Era só a ponta do míssil. Só a cabecinha sendo mostrada. Mal sabia eu o que me esperava no nível 56. Apenas 30% de XP de diferença de onde eu estava era boss de rachadura. Ah, que coisa maravilhosa. Mas isso eu vou deixar pra uma próxima experiência, tá bom? Já tenho tudo gravado, mas pra esse vídeo não ficar muita baguncinha, vamos deixar pro próximo. Talvez esse vídeo aqui tenha sido só uma loucurinha e um exagero de alguém perdido, mas eu falei a mais sincera e humilde opinião de alguém novato, de alguém que começou no jogo por causa de luta, que estava acostumado com o combate do jogo, coisa do tipo. E na real virou meio loucura, porque virou outra coisa que eu não estava pensando bem que fosse virar. Mas valeu a experiência, com certeza. Tipo assim, me ajudou. E com certeza fez eu ter mais paciência. Muita paciência. Uh, paciência é uma coisa que agora tem de sobra, filho. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Tamo junto. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo de experiências e melhores momentos e coisa do tipo, por favor, fale aqui nos comentários. Dá o like no vídeo aí se você gostou. Se inscreve no canal pra ver outros vídeos de Black Desert, outros MBO e outras experiências minhas aqui. Vira membro aí se você quiser me ajudar. Sério, tô comendo pão e água. Um ar. Beijos. Adeus. Bravo, bravo, bravo. Ele completou o Magnus inteiro, pô. Ainda, cara. Conseguiu completar tudo ainda. Tá humilde. Bravo demais, cara. Bravo demais, pô. Rola a gamofa rapidinho? Pode fazer, pode fazer lá. Deve ter gasto as oito horas. Ah, tá bom, pô. Pra quem fez sozinho, tá humilde, tá ligado? A galera que faz com guia gasta três horas, né? Fazendo ali ruchadão e tal. Se ele fez tudo na raça, deve ter gasto aí umas cinco, seis, sete, oito, né? Horas por aí. É humilde, né? Humilde. É, tô ligado que ele jogava a QW, tô ligado. Olha os comentários, deixa eu ver. É, então, eu não sei por que não tá aparecendo o botão de like pra mim, velho. Ah, eu já sei por que, na verdade. É por causa dessa conta. Essa conta aqui que eu tô usando, ela é... É a conta secreta, tá ligado? Bom, o que vocês estão vendo na tela agora é minha... Agora vai. Aí, ó. Toma. É a conta secreta. Essa conta aqui é a conta secreta. Então, bem, a respeito dessa parada de tomar hit kill, sem entender muito disso, não tudo, infelizmente, mas tá diretamente ligado aos seus gráficos. Também é o jogo igual você, o gráfico no mínimo, mas do Abyss, tive que melhorar os gráficos pra poder ver as paradas. Camaguete, você pode desligar a tela piscando vermelho com toma... Ah, o Breno aqui, ó. O vídeo até onde eu assisti está ótimo, mas não assiste o resto porque estou justamente fazendo Magnus. Humilde, humilde. Humilde, humilde. Um detalhe, você está usando skills da sucessão, você é a sucessão despertada, tem que usar a foice. Ele tá leve 55, não tem como usar a foice, rapaz. Relaxa, tu fez somente uma vez, se cansa depois nunca mais, bom vídeo. Venho pro vídeo aos dois, irmão, se você der foco, como o Dono BDO, tem muito conteúdo da hora também, humilde. Quem nunca ficou puto com essa quest que tira a primeira pedra? O Magnus é uma desgraça, impressionante como todo mundo odeia o Magnus. Olha que bonitinho, um jogador iniciante errando o teleporte do Magnus. Agora pensa só quem joga cinco anos o Gamer de não existir a Magus, imagina seu cavalinho, pá. Ah, não tem nada demais, os comentários estão de boa, pô, tá maneiro. Boa, mano. Todos os seus vídeos estão reclamando. Reclama Guedes. Quando sai um vídeo falando que saturou do BDO, chega quando? Oxi. Começou a reclamação, meu Deus. Eu peguei a playlist de guia dessa porra e fiz tudo no 1. Caraca, galera, esse aqui são os comentários de quem... É o comentário de quem só viu o título, né? É o famoso, né? É o comentário de quem só viu o título, só você reconhece fácil. É tão fácil, né? Depois que você assiste o vídeo, você reconhece facilmente o comentário do cara que nem assistiu a porra do vídeo e foi lá comentar, né? Mas tá bom, engajou. Engajou, tá bom, irmão. Comenta mesmo. Não precisa nem assistir muito, não, mas só de comentar, tá bom. É... Já vale tudo, já. É humilde. Mas é isso. Maneraça aí, mais um vídeo do Camarguetes. Ele tá evoluindo rápido, mas ele tá engolindo o BDO, tá ligado? Ele tá engolindo o BDO com farinha, meu irmão. Tá sinistro. Tá sinistro. Mas é isso. Comenta aí o que você achou. O canal dele vai estar na descrição aí. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis. Valeu! Valeu!